O Fluminense vai jogar, eu vou ficar louco da cabeça, nada me interessa, como é que se dorme, porque eu não consigo, e o Flusão vai jogar, e ele vai se classificar, é hoje, já viu quando eu começo o vídeo cantando, bonezinho pra trás, nesse ritmo, já viu o que vai dar, né? E aí balança a câmera, câmera sacode, já viu que o vídeo hoje vai ser naquele jeito, galera, porque daqui a pouquinho, tô gravando esse vídeo na madrugada, de segunda pra terça, daqui a pouquinho, vou tomar meu café da manhã e vou, ó, pegar a estrada BR-040 rumo ao Mineirão, eu e mais 16 guerreiros espartanos, na nossa caravana aqui da Tropa do Sentimento, então acompanhem tudo dessa viagem lá no Instagram, lá nos stories do Instagram, mas esse jogo vale demais, e eles têm alguns ingredientes muito específicos, Primeiro, o Fluminense tem a vantagem, né? Pois é, mas todas as casas de apostas estão dando favoritismo pro Cruzeiro, ué, como assim? Mas é verdade, primeiro jogo do Fluminense depois da despedida do Fred, não tem mais Dom Fredon como jogador profissional, e esse jogo contra o Cruzeiro vai ser o primeiro jogo do Fluminense sem ele, como é que será que, animicamente, a equipe vai se comportar? Será que vai sentir falta do Dom lá no banco, gritando, torcendo, orientando os caras? Primeira vez que o Fábio vai reencontrar o Cruzeiro em Minas Gerais, isso aí preocupa e motiva ao mesmo tempo, né? A primeira vez do Fábio e do Mineirão depois que ele saiu do Cruzeiro, Mineirão lotado, expectativa aí de 59 mil pessoas e muito mais. Esse vídeo aqui, galera, tá muito completo, preparei ele com muito carinho, porque ele vai ficar rolando aí durante o dia inteiro, até a minha chegada em BH, quando eu vou trazer novos conteúdos aqui no canal pra vocês, tá? Então fica ligadinho aqui nesse vídeo até o final pra você saber tudo de Cruzeiro e Fluminense, jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, vale vaga nas quartas. E se tem um ano que o Fluminense tem condições de conquistar o título da Copa do Brasil, esse ano é 2022. Então pra isso a gente não pode nem pensar em tropeçar contra o Cruzeiro, tá? Deixa eu só me apresentar pra você que não me conhece, chegou aqui hoje pela primeira vez, muito prazer. Meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor. O canal, galera, feito de torcedor para torcedor. Esse canal, o objetivo dele é cada vez mais estreitar os laços entre eu e entre vocês, tá? Então peço com muito carinho pra vocês se inscreverem aqui no canal, deixar seu like, seguir o nosso Instagram também. Essa viagem ela vai ser toda transmitida lá pelo Instagram, pelo feed, pelos stories. Então siga o nosso Instagram também. E como eu acabei de falar agora pra vocês, as casas de apostas, elas estão dando o favoritismo ao Cruzeiro. Inclusive a Bet7K, que é patrocinadora aqui do canal, é parceira do canal. Pra vocês terem uma ideia das odds, eu vou colocar aqui agora na tela, tá? Eu fiz a minha aposta na Bet7K, óbvio, no Fluminense. Eles estão pagando R$3,00 a cada R$1,00 apostado no Fluminense, tá? Já no empate, eles estão pagando R$3,00 também no empate, ok? E já na vitória do Cruzeiro, eles estão pagando R$2,70. Ou seja, eles estão pagando menos pro Cruzeiro, porque acreditam que o Cruzeiro é o favorito a vencer nesse jogo. Mas isso não é exclusividade da Bet7K, não, tá? Outras casas de apostas estão fazendo a mesma coisa, mas claro, a gente tá falando da Bet7K aqui, que é a mais confiável. Eu sei que você que tá aí do outro lado faz as suas apostas esportivas. Se não conhece, clica aqui no primeiro link da descrição. Faça seu cadastro, receba seu bônus em dobro e passe a utilizar a casa de apostas que acredita e apoia o meu trabalho, tá legal? Óbvio, apostando no Flusão, né? Pode apostar no empate também, porque o empate é o resultado que classifica a gente. Mas vamos apostar na vitória. Pelo menos eu casei na vitória lá. Espero que dê certo, que eu saia feliz do Mineirão com a vitória do Flusão e com o dinheiro no bolso também. Beleza, galera? Vamos lá. Importante a gente falar, né? Fluminense, Cruzeiro e Fluminense. Fluminense, Cruzeiro. Jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Esse jogo vai ser realizado no Mineirão às 21 horas, ok? Às 9 horas da noite. Expectativa de casa lotada, galera. Casa cheia, Mineirão vai estar com os ingressos. No momento que eu gravo esse vídeo, 90% dos ingressos destinados à torcida do Cruzeiro foram vendidos. Então, assim, eu tenho certeza que até o momento do jogo, todos os ingressos estarão esgotados. Nossa torcida também irá em peso para o Mineirão. Espero que a gente também esgote os ingressos do setor visitante. E eu não tenho dúvida que será um grande jogo, tá? Apesar da fragilidade do Cruzeiro, hoje ser uma equipe de Série B e tudo mais, a instituição Cruzeiro é uma instituição gigante, que merece todo o nosso respeito. E apoiado aí por 60 mil torcedores fanáticos, vai dificultar um pouco mais o jogo para a gente. Mas, eu acredito num Fluminense muito favorito. Principalmente porque ele venceu o primeiro jogo por 2x1. E eu vou contar aqui um pouquinho, relembrar rapidinho aqui um pouquinho da história desse jogo para vocês. O Fluminense começou muito bem o primeiro tempo, mas ele só conseguiu abrir o placar no finalzinho do primeiro tempo. Curiosamente, depois do Giovani, aos 42 minutos, jogador do Cruzeiro, ser expulso, tá? O Fluminense já dominava a partida, repito. O Giovani foi expulso aos 42 e aos 45, o Manuel, com uma assistência do Ganso, abriu o placar. Meteu 1x0. Ali eu falei, placar ideal. Cruzeiro teve um jogador expulso, tomou um gol no final do primeiro tempo. Vai voltar para o segundo tempo, abalado psicologicamente, todo na retranca. Aí o que acontece? Numa falha do Fábio, num chutaço lá do campo de defesa ainda, o Fábio se atrapalha, coloca uma bola para escanteio, que é para fora. E na cobrança do escanteio, o Cruzeiro consegue empatar esse jogo. Aos 40 e... 45 mais 7. É os 50 minutos. 52 minutos. No último minuto do primeiro tempo, mais os acrescentes, aos 52 minutos, o Cruzeiro empatou com o Felipe Machado, tá? Não, foi o Felipe Machado ou foi o Lucas Oliveira? Foi, eu acho que foi o Felipe Machado, sim. Empatou o jogo aí, aos 52 minutos do primeiro tempo. Deu aquela desanimada na galera, o pessoal ficou meio preocupado, mas aí não demora muito quem tem o Cano no time com o John Arias. Dificilmente não sai um gol dessa dupla, né? Assistência de um gol do outro. Aí, aos 56 minutos, o Cano marcou o segundo gol com a assistência do Arias e o Fluminense venceu o jogo por 2x1. Para vocês terem uma ideia como é que a gente foi soberano nesse jogo, está certo que o Cruzeiro jogou o segundo tempo todo com o jogador a menos. Mas o Fluminense teve 69% de posse de bola contra 31% do Cruzeiro. Finalizamos 31 bolas. Vocês têm noção disso? 31 finalizações contra 5% do Cruzeiro. Só que nesse dia a nossa pontaria estava ruim. Então dessas 31 finalizações, apenas 7 foram no gol. Já das 5 finalizações do Cruzeiro, apenas uma. Apenas uma, ou seja, o Cruzeiro não ameaçou o Fluminense nessa partida aqui do Maracanã. Ah, André, porque estava o Come a Menos. Mesmo quando eles estavam numericamente iguais, 11 contra 11, o Fluminense já era soberano e já amassava o Cruzeiro no Maracanã e já era para ter aberto o placar. A retrospectiva, não, o retrospecto do Cruzeiro nos últimos jogos, nada bom para eles não, viu? Nos últimos 5 jogos, eles tiveram 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. E estão vindo aí a 2 jogos sem vencer. Eles tropeçaram contra o Ituano, empataram em 1x1 com o Ituano, lá em São Paulo, e perderam do Guarani também em São Paulo. O Cruzeiro fez 2 jogos fora, de 6 pontos disputados, conquistaram apenas 1 lá na Série B. Ainda é líder da Série B, mas está vindo aí de 2 resultados ruins. O Guarani, que era o penúltimo colocado da Série B, conseguiu vencer o Cruzeiro. Então, assim, vejo que tem muito torcedor tricolor preocupado e tal, eu acho que é importante a gente respeitar o Cruzeiro, mas sem esse medo, essa coisa absurda, porque o Pesolano está fazendo um bom trabalho. A equipe do Cruzeiro é acertadinha, não vai ser jogo fácil. Eu não estou vindo aqui falar para vocês que o Fluminense vai golear, vai passar o carro, nada disso. Vai ser um jogo duro. Mas eu não consigo prever uma desclassificação do Fluminense. Sendo muito sincero, galera, no futebol, tudo é possível. E eu vou utilizar uma frase do meu campanha, do André Guilhom, nos meus tempos de marinha, que ele falou o seguinte na nossa live ontem à noite, aqui no canal. É impossível o Cruzeiro eliminar o Fluminense. Só quem pode eliminar o Fluminense é o próprio Fluminense. Só o Fluminense pode se eliminar. Ou seja, se o Fluminense entrar de sapatinho alto, não jogar nada, tiver o mesmo comportamento que teve, por exemplo, fora de casa, nas competições sul-americanas, ele corre o risco de se lascar. Porque o futebol é um esporte apaixonante por isso. Quando você menos espera, algo acontece. Essas eliminações na sul-americana, na Libertadores não era o Diniz, era o Abel. E na própria Copa Sul-Americana, o Diniz já pegou o barco andando. Pegou o Fluminense já com a metade do torneio em andamento. Eu não consigo ver um comportamento do Fluminense jogando fora de casa, de forma covarde, reativa, medrosa. Eu, sinceramente, não vejo isso. O jogo que o Fluminense precisava de seis gols de diferença pra ele poder alcançar a parte dele na classificação pras oitavas da sul-americana, ele não conseguiu fazer seis, não. Ele fez dez. Ele fez dez. Então, eu, sinceramente, não espero um Fluminense retraído, não espero um Fluminense jogando de forma reativa contra o Cruzeiro. Muito pelo contrário. O Cruzeiro precisa buscar a vitória e vai ter que sair pro jogo. E aí a gente já sabe, né? Quem sai pra jogar contra esse time do Fernando Diniz aí toma, normalmente, um saco de gols. E o Cruzeiro não tem alternativa. Ele pode ser que ele segure um pouco ali os minutos iniciais pra tentar um tudo ou nada no segundo tempo, mas ele vai ter que sair pro jogo. E a hora que ele sair, o contra-ataque do Fluminense... Na verdade, não é o contra-ataque, porque o Fluminense não joga de forma reativa. A transição defesa-ataque do Fluminense, ela tem funcionado de forma espetacular. Não é à toa que a gente vem de cinco vitórias seguidas. A vitória contra o Cruzeiro e mais quatro pelo Brasileirão, colocando o Fluminense na briga pelo título, tanto do Brasileiro como dos favoritos da Copa do Brasil. Hoje eu não tenho dúvida nenhuma de arriscar isso. Repito. Tragédias acontecem no futebol? Surpresa acontece? Acontece. E só uma tragédia pode tirar o Fluminense das quartas de final, porque time dentro de campo não tem nem comparação com todo o respeito de coração à instituição Cruzeiro, mas a gente tá falando de momento. A gente tá falando dos 11 jogadores do Cruzeiro versus os 11 jogadores do Fluminense que entrarão em campo. Não tem comparação. Do goleiro ao ponto esquerdo, o Fluminense é muito superior. E o próprio Pesolano falou isso numa entrevista, que ele reconhece que o Fluminense é favorito, tem mais time, mas que eles vão dar o sangue em campo, porque a história toda que a gente já sabe, os dois times vão dar. E aí se o Fluminense conseguir igualar a vontade e a disposição do Cruzeiro, tecnicamente a gente é muito superior. O gramado do Mineirão tá um lixo. Gramado horroroso, tá? E isso pode dificultar um pouquinho pra gente. Porque o Cruzeiro, além de ser inferior tecnicamente, já tá acostumado a jogar lá. Mas de uma forma geral, um gramado ruim sempre atrapalha o espetáculo, tá? Apesar de atrapalhar, acho que isso não será justificativo para uma não vitória do Fluminense. Vencemos no Rio de Janeiro. Até com uma certa... Um placar mínimo, né? Nós criamos pra dar de 5 no Cruzeiro. A bola teimou e não entrar naquele dia. Nossa pontaria tava ruim. Mas eu acredito numa vitória, se o Fluminense jogar o que tem jogado, com até mais facilidade do que a vitória no próprio Rio de Janeiro. Essa é a minha expectativa, tá? Vou passar agora as prováveis escalações pra vocês. O Fluminense, ele vai vir com o mesmo time, tá? Não tem alteração nenhuma. O Diniz vai conseguir repetir o time. Então é Fábio, Samuca, Nino, Manoel e Caio Paulista, Donato, Andréa e Paulo Henrique Ganso, Matheus Martins, John Ares e Cano. É o time do Fluminense que a gente já sabe de cor e salteado, né? Saiu o Luiz Henrique. Quando a gente fica naquela expectativa se ia dar certo ou não, vem o Matheus Martins crescendo jogo a jogo. John Ares sendo protagonista. Graças a Deus o Ganso sai um ou outro jogo lesionado com dor. Filé consegue recuperar ele. O Ganso tá jogando fino. O Ganso hoje não é protagonista desse time. Protagonista, eu quero dizer, marcando gols, dando assistências. Mas ele tá jogando demais. Ele tem uma importância monstra. Nós não temos substitutos pro Ganso hoje no time do Fluminense. E eu tenho repetido isso aqui e vou bater nessa tecla. Se a gente não perder ao longo do campeonato o Ganso, o Cano e o John Ares, esses três jogadores, se a gente não perder, seja por contusão ou por venda, por transferências, o Fluminense vai brigar nas cabeças no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Eu não tenho dúvidas disso. Pode incluir o André. São quatro jogadores que a gente não pode perder ao longo do campeonato, por um longo tempo. André, Ares, Cano e Ganso. Se mantiver esses quatro no time, a gente vai brigar por tudo. Então o time do Fluminense é o mesmo, não tem alteração. O Diniz teve dois dias pra preparar essa equipe. Praticamente um, né? Porque domingo não teve treino, o Fluminense treinou na segunda pra jogar hoje. Então praticamente um treino. Então não vai mexer, não vai fazer alteração. Já a equipe do Cruzeiro, ele tem o retorno aí de três jogadores que não eram inclusive relacionados há muito tempo. mas o time titular vai ter como bairro. Neto Moura tá fora, porque ele já jogou a Copa do Brasil. O Giovanni Jesus tá suspenso. E o Gabriel Brazão, o João Paulo e o Jajá estão lesionados. Então provável o time do Cruzeiro é Rafael Cabral, Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock. Léo Paes, o William Oliveira, Felipe Machado, Fernando Canezinho e Matheus Bidu. Lembrando que o Cruzeiro joga no 3-5-2, tá? E lá no comando do ataque, Daniel Júnior e Edu, tá? Esqueci de falar onde esse jogo vai ser transmitido. O jogo vai ser transmitido no Premiere e também no Sport TV. 9 horas da noite, Mineirão, transmissão do Premiere e também do Sport TV. A arbitragem, ela fica por conta dele. Rafael Claus, que só em mente em 2022 já prejudicou o Fluminense por duas vezes. Por duas vezes, tá? Só que essa zica contra árbitros, ela já caiu contra o Luiz Flávio no jogo de despedida do Fred contra o Ceará. O Fluminense não ganhava com o Luiz Flávio apitando uma partida no Maracanã há mais de uma década. E aí a gente deixou essa zica de lado, amassamos essa zica e vencemos no Maracanã com o Luiz Flávio e vencemos o Ceará por 2x1. Então essa zica, má intenção, sei lá o que o Klaus tem com o Fluminense, ela vai cair por terra na noite de hoje também no Mineirão, tá? Ô Klaus, tá todo mundo de olho em você, irmão. Mas tá o Brasil inteiro, a torcida do Fluminense inteira de olho em você. A gente não tá pedindo pra você beneficiar o Fluminense, fazer vista grossa, pra nada. Apenas que você faça o seu trabalho com correção. Porque se você não fizer, você será cobrado pesadamente pela torcida, pela diretoria, por todos que envolvem o Fluminense Futebol Clube. já chega. É um basta nos seus erros contra o nosso time somente no ano de 2022, hein? Tô pegando nem o histórico do Klaus, não, tá? Então Rafael Klaus, árbitro FIFA de São Paulo, assistentes Danilo Ricardo Simon, também da FIFA de São Paulo, e Alex Angui Ribeiro de São Paulo. Esse não é FIFA, tá? O árbitro de vídeo vai ser, na verdade, a árbitra, né? É a Daiane Caroline Muniz dos Santos, do quadro da FIFA, também de São Paulo. Tá legal? Então, muito boa sorte à equipe de arbitragem. O Klaus não desce aqui, mas eu prefiro não manifestar antes do jogo, vou esperar ele apitar e na live pós-jogo e no vídeo do dia seguinte a gente faz a nossa avaliação. Mas já viu, né? O histórico desse ano é terrível. Mas essa zica vai cair. O Fluminense vive um excepcional momento a ponto da diretoria tricolor botar um telão nas laranjeiras. Você acredita nisso? Eu, obviamente, tô indo pra Minas Gerais daqui a pouco, mas se eu não fosse, eu estaria lá nas laranjeiras. Vai ter telão nas laranjeiras, tá? Maiores informações, acessa lá nense.com.br. As vendas são online para sócios e para os não sócios também. Tá legal, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigado por ter chegado até aqui. 16 minutos, um vídeo um pouquinho mais longo, mas eu precisava trazer todas essas informações. Tá legal? Acompanhe a minha viagem lá pelo Insta. Segue lá, gente. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Saudações, tricolores.